O primeiro vídeo aqui, vamos lá galera Vendo como é que vai ficar o esquema do Alfred Nunca joguei essa parte Esse Batman aqui quase todinho Viu gente? Só o primeiro ato que eu não joguei O peixe verde não tinha jogado nada, ok? Primeira vez aqui A gente começa a fazer Então esse vídeo aqui provavelmente vai ser todo de um só de investigação Uhum Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vamos ver se o Falcone vem aqui para o pessoal. Vamos ver se o Falcone vem aqui. Vamos ver se o Falcone vem aqui. com a porta, com a porta, Gustavo, não, não, você tá com o bem na rua, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, ei, Rafa, não é pra falar não, não tem peixe feio, vai, não, no chão, no chão, meu bem na rua, espero que os arranhem nisso, e na lareira? Não pensa não, não, cara, isso você sabe, não, não, não tem nada a ver, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não, não, não tem nada a ver, não é pra falar não, não, não é pra falar não, não tá aí, sentindo não, mas você sabe, tiro, entra não, remove aquela amarelinha remove bota essa daí com a lyreira esse bicho ali é do foguinho Usa, faz o alaio nele, por isso. Viu? Como é que você tem com a mão? A sua... A sua mão, a sua mão, a sua mão. Puta, claro. O que você tem com a mão? Hum? Não tem nada, não. Então vai pro... Não, aí não. Aí não tem ligação não. Vai bem ali, ó. É aí, vai. Aí, vai. Não, é aí. Gente, pra quem não sabe o Patina... É, isso aí não tem ligação não. Pode sair com os móveis. Os móveis. Gente, pra quem não sabe o Bruce Wayne e o Patina, ele é tipo... Detetive, né, gente? Viu, gente? Ele é tipo detetive, galera. Ele é tipo detetive. Ele... Não trabalha nisso, mas ele sai muito sobre isso. Ele não é tipo dobra isso e nada, mas ele sai muito sobre isso e ele... Ele não perdecia mais bem. Ele é tipo dobra? Vai. Bezine, ou pá. E o que? Com o que eu posso conseguir? Qualquer um exemplo. Qualquer um modelo de cabeça. Tu é frente. Não tem problema. Eu tenho menos para a porta. Não tem problema. Eu tenho menos para a porta. Eu tenho menos para a porta. Eu tenho menos para o mundo de coração Eu tenho menos para mim. Eu tenho menos para mim. e aí o que nós disse a sério do corte ele era do exército que galera quando ele seu do exército ele foi para salvar o tomas mais aí deu nisso que a gente é para ver aí o tomas morreu há muita massa também e ele não é e para quem não assiste a sério vai lá assistir O que é isso? o 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